Quando nós achamos essa pedra aqui, quando eu vi a forma, a cor, a limpeza, nesses meus últimos 40 anos de trabalho, eu vi poucas vezes a formação de ametista desse jeito. E eu vi com muitos atacadistas, desde o ano passado, nas maiores feiras internacionais, grande quantidade desse material. Então, nesse momento, eu vou procurar de onde ele veio. Hoje, vamos achar exatamente e contar a história do local e o que aconteceu com seus habitantes que produz essa ametista. Depois de procurar ametistas na Amazônia, no sul do Brasil, no Uruguai e nas cães de Bolívia, we found out that a big production was taking place in our home state of Bahia. Bahia is one of the biggest states of Brazil, the size of France. From our farm at the coast, we started preparing to drive to Sertão, as is called the state outback. And as mining locations are usually kept a secret, we had many miles ahead of us to explore. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na nossa longa via, nós poderíamos experimentar a grande diversidade cultural, a flora exótica e o estilo de vida dos habitantes locais, fazendo muitos amigos ao longo do caminho. O sertanejo, como eles são chamados, vive da terra, crescendo sua comida e usando cartas para transporte de carga. E, por isso, nós recebemos informação preciosa sobre a produção mineral na localidade. Os sertanejos locais eram muito hospitais. Eles nos convidaram para café, nos mostram os animais, seus favoritos, neste caso chamados Paraná e Paraguai, e nos disseram para ir para a cidade mais próxima, onde uma festa foi levada e poderíamos gastar a noite. E aí, nos vamos visitar as bolhas de comida. Nós gostamos de levar um carajé, um purê, com limpa preta feita com ovilho. Uma receita típica de alimentos da Bahia. Uma receta de varície africana. Nosos pais, o amor é bandada. Nós também podemos ver uma processão de navios novos e bandas de musica, crianças jogando em uma atmosfera bonita em todos os lugares. No próximo dia, nós estávamos procurando as minas. Nosso primeiro stop foi na casa do líder do Coop Mining, onde nós vimos as suas ferramentas e aprendemos um pouco mais sobre o local. No centro dessa cidade tem os garipos. No início, o pessoal disse o seguinte, que o cara criava gado aí. Aí o gado espalhou e o baqueiro veio pegar o gado. Chegou aqui, encontraram um brejo e o gado em volta do brejo. Aí colocaram... Seu gado estava onde? Estava lá no brejinho. E aí o brejinho começou a construir uma casinha aqui outra lá e virou o brejinho por isso. Essa água que jorrava, que nascia nesse local, o pessoal mexendo lá começou a descobrir ametista. Como teve um lugar sendo explorado, a cidade foi surgindo no meio do garipo. Isso aqui é uma pedra separada por limpeza e tamanho e tipo de cor. E é toda martelada dos blocos grandes que produzem na mina. E aqui é tipo o coração da pedra. É a parte interna do cristal. A maioria da produção nesta área foi para rof, para lapidação. E aí, o bairro era um barco muito limpo. E o bairro era um barco muito limpo. E nós não podíamos resistir a aquárem-las de certo tempo. O Rubens concordou nos levar à nossa primeira mineira. As minas na cidade foram chamadas com países latino-americanos como Paraguai, Uruguai e Bolívia para deceiverem os compradores europeus sobre as minas em locais. Em 1820 tem registro de vendas já feitas de ametristas para a Alemanha. Ficou um tempo aqui, inativa, ficou muito tempo parado aqui, encheu de água. Esta é chamada Paraguai, uma mina dos primeiros anos de 1900, que foi deactivada no momento, mas eles estão planejando começar e produzir novamente, porque ainda há muitos gêmeos dentro. A fratura na crosta terrestre, que possibilitou o magma, que está no centro, se encontrar com o óxido de ferro que está na crosta e essa junção de químicas e alta temperatura, milhões de anos atrás, formou essas linhas que nós chamamos pedras preciosas, que são várias cores, nesse caso roxa, porque é ametista. E essa linha, ela vai descendo e o garimpeiro vai seguindo e nessa linha, exatamente, vai extraindo as pedras cristalizadas nela. E ela não tem fim. Ela pode ir para qualquer lugar aqui em Bada Crosta. Aqui nós já seguimos aqui em torno de uns 400 metros aqui para baixo. Aí fizeram essa galeriazinha aqui para evitar que quando os trabalhadores estivessem aqui nesse local, que pedras soltassem lá de cima e batessem sobre a cabeça deles. Aí, se caso cair alguma coisa lá, fiquei por cima, não atinge o garimpeiro. Aí o carrinho veio até aqui, só que o garimpeiro continuou descendo ali naquela galeria ali, ó. Dessa galeria até o final aí está muito longe ainda, deve estar uns 300 metros ou mais de profundidade. E dá para você ir caminhando. Agora é cheio de areia também. Exato. Agora lá na frente tem um poço que você desce mais 50 metros. Nesse momento ela não tem condição de continuar entrando. Por o fato de estar desativada, ela está muito precária e o risco é muito grande. Então a gente vai parar por aqui. Já vimos o que tinha que ver, que é a linha. Nesse próximo stop é justo no coração da cidade. Desde que os tonelos estão dentro da toda a cidade, os bairros foram feitos para guardar suas entradas. Essa é a mina de casarão. Even though they are in full operation, no stones has been found in the past months. At the moment, they are taking loads of dirt and water is constantly being pumped out. They hope to find a new pocket soon. Small dealers like Xinha do not operate mines, but are able to find good quality stones in the unfiltered dirt from the mines. Like him, many others in the community benefit with this kind of operation. Com essa pedra aqui, junto com essa aí, a mint. Slice. 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 segunda-feira, sete da manhã, e aí é direto, são três turmas. O dia a dia nosso aqui, a gente trabalha três grupos, cada grupo trabalha oito horas por dia. A única fonte de renda que tem aqui é o garimpo. Isso eu, no meu caso, melhorou, porque sempre eu trabalhei nisso e eu vivo até hoje disso aqui. Tem altos e baixos, sabe? Ametista é assim, todo garimpo é assim, altos e baixos. Uma vez você está com muito dinheiro, outra hora você está com pouco. Como garimpo em geral, né? Em geral. O Sandro, operador principal aqui da mina, gerente geral, está fazendo a gentileza de nos conduzir lá embaixo para a gente ver de onde está vindo a produção, como está lá a linha, qual a perspectiva de produção futura e analisar as paredes do mineral que possa ter por lá. Nós descemos, né? Uns 97 metros. E você, como você já percebeu, o ar muito bom, frio, até mais frio que em cima, aqui nesse local que a gente está aqui. A 97 metros, aqui nós vamos caminhar os 30 metros. Essa galeria aqui deve estar com 15 graus. Por aí. We got lucky to be there when the week's production was being taken out. This highly productive mine has made over 1,000 tons in the past year. Last month, they found a massive 15-ton piece. It could not come out as a whole, so was divided in smaller parts. It's the first time we got collector pieces come out of these areas. Usually, production is only for lapidation. A remessa de mandu, aqueles mandu que foi o mandu ametistado que se fala. Aquele que você mostrou a foto, aqueles grandões? Nós tiramos dessa região. Ele é um lilás muito roxo. Grande. É, muito bonito. Ele é encorpado para fazer trabalho. Saem peças únicas, peças grandes. Saem pontinhos. A beleza do subsolo. Está incrível. Quando a gente chegar no ponto final aqui, a gente coloca os andanhos, passa para lá e começa a descer toda essa terra que está lá. Nós viemos tirando pedra desde ali, pregada nessa... A gente chama de costelão isso aqui. Para a gente aqui chamar de costelão. Aqueles cuspiãozinhos vêm tudo pregado aqui. Aqui já foi retirado, mas assim, aqui é a base deles. É. Ah, tá. Aqui é tipo a raiz. É. Óculos, ó. Olha de onde vem a pontinha. Nós vamos pegar na outra parte que vocês vão ver com mais clareza na frente ali. Porque é um veio que a gente está vendo. É um veio que vai seguindo o veio na parede. A gente percebe que vem ele e ainda vem água. Quando vem água, você pode ter certeza que tem mais pedra para vir. O tempo está bem. Perfeitas, coloridas. Ó. Ó o caulinho saindo e a ametista aparecendo. É. Muito especial. Protegidinha pela natureza por 300 milhões de anos. Chegamos no fundo da minha vida. Chegamos no lugar mais profundo dela e achamos a origem. E ali, ó, você pode ver que estão as marcas das pedras que estão saindo agora. Eles estão tirando em pedaços. Porque elas são grandes e vão muito no profundo, né, Sandro? É. Elas devem ir avançando, né? Continua aí. Elas continuam para lá. Isso. Aí, para a gente retirar ela, nós temos que retirar toda essa terra aí, ó, que hoje está dando, de cima e embaixo está dando 30 metros. Ai. Essa infiltração é exatamente o óxido de ferro que penetrou nas fraturas da costa terrestre e desceram e, ao se encontrar com o manganês e se encontrar em altas temperaturas com outros minerais, formou peças nesse nível cristalizadas. Como se todos os átomos estivessem formados um atrás do outro, igual soldados num batalhão. Tudo certinho. Aí, pá, cestava. É uma milagre divina, né, cara? É uma coisa... Muito bom. Você vê que a degradação ambiental é mínima, porque é tudo subsolo. E mesmo o subsolo é tratado com todo respeito. A areia está ficando aqui dentro. As cavernas são cavernas que já são antiquíssimas, que já existiam, estão apenas sendo manipuladas. E o solo, na verdade, não tem impacto zero. É mínimo. Não é um granito que tirou o morro inteiro, né? É. 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 Uns poucos cem quilos têm as terminações perfeitas, uma base lenta e é adequada para os coletores e o mercado de decoração. Alguns têm uma inclusão de oxido de óxido, que faz a cor vir à gelo quando submetido a 450ºC, chamado citrine. Depois de uma jornada de pesquisa sucessiva e o carro está fechado, vamos voltar para casa para preparar a próxima jornada de cristal, para mostrar ao mundo onde as pedras vêm. O que? O que? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto